Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, Jesus hoje nos apresenta o Mandamento do Amor. Vejam, é interessante nós notarmos uma coisa, quando Moisés subiu ao Monte Sinai e recebeu as chamadas Dez Palavras, ou seja, os Dez Mandamentos, não havia ali um mandamento que nos mandava amar Deus, isso é curioso porque isso que está aqui, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, inteligência, etc., isso daqui não está contido nos Dez Mandamentos, e isso está contido no Deuteronômio, numa passagem chamada Shmá Israel, ouve Israel como Jesus está citando aqui, em que Ele apresenta esse Mandamento do Amor. Mas por que Deus não apresentou logo no início esse Mandamento do Amor? Se você for olhar os Dez Mandamentos como eles estão contidos no livro do Êxodo, capítulo 20, lá, você vai encontrar que o primeiro Mandamento é não terás outros Deuses, ali Deus nos manda não cometer o pecado da idolatria, ponto, e acabou, mas Ele não pede o nosso amor, por quê? Porque o povo não estava pronto para este amor. As pessoas começam a se converter, inicialmente, com aquilo que nós chamamos de amor servil, ou seja, começam a amar Deus, sim, mas como escravos, ou seja, como quem obedece leis, obedece mandamentos, mas não verdadeiro amor. O povo de Israel, que saiu do Egito, foi libertado por Deus, ainda não estava pronto para amar a Deus, tanto não estava pronto, que depois que eles se abriu o Mar Vermelho, receberam as leis, quando eles estavam lá às portas da Terra Santa, para entrar na Terra Santa, foram enviados os batedores para investigar, e eles vieram de lá contando lorotas, dizendo, olha, não vamos entrar lá não, veja, como eles não confiavam em Deus, Deus mandou que eles entrassem, não, não vamos entrar lá não, lá tem uma terra de gigantes, vocês estão vendo aqui, esse negócio enorme aqui, vocês estão achando que isso aqui é uma melancia, não, não é uma melancia não, isso aqui é uma uva, lá é gigante, olha, só tem gente terrível e começaram a desconfiar de Deus e contar histórias. Então, o povo teve que, por 40 anos, lutar no deserto, fazer penitência, até que, finalmente, quando estavam mortos todos os que tinham duvidado, o povo pôde entrar na Terra Prometida e pouco antes de entrar na Terra Prometida, Moisés, praticamente no seu leito de morte, então revela o mandamento do amor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, o povo purificado estava pronto para amar, isto ilumina enormemente a nossa quaresma, por quê? Porque aqui está a realidade, você precisa, em primeiríssimo lugar, amar Deus com amor servil, comecemos por aí, comece a amar seguindo os mandamentos, vá se confessar, siga os mandamentos, fuja do pecado, depois que você fizer isso, então, faça penitência como o povo fez penitência durante 40 anos, até que a última paixão desordenada suma da sua vida, então, quando morrer, a última paixão desordenada, você está pronto para entrar na Terra Prometida, ou seja, está pronto para verdadeiramente amar Deus como Ele merece ser amado, mas é um processo e esse processo precisa ser seguido, é esse o caminho, Jesus aqui nos apresenta a este maior de todos os mandamentos, devemos querer um dia seguir esse mandamento de verdade com todo o coração, toda a nossa alma, mas para isto nós temos que partir de uma base e esta base em primeiro lugar, seguir os mandamentos, fazer penitência, ter uma vida de oração, viver a quaresma, assim estaremos pondo a casa em ordem para poder amá-lo de verdade. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.